Então, eu vou falar agora algumas oportunidades óbvias para quem quer ter retorno real a partir das redes sociais. As oportunidades se dividem em três grandes áreas, tá? Isso eu estou falando de profissões, de maneiras de você ter o retorno real a partir do mundo digital, mas também reconhecimento profissional e realização pessoal. Três grandes áreas. Atividades primárias, secundárias e terciárias que você pode ter dentro do mundo digital. Quais são as atividades primárias? Deixa eu botar maior aqui, essa apresentação. Assim. Isso aqui é só algumas que eu coloquei. Atividades primárias é o influenciador, é o expert, é o artista, é o atleta, é a pessoa que vem para o digital e consegue um retorno ali a partir de colocar a cara dela, se expor, criar conteúdo. O que é um influenciador? O influenciador é um canal de mídia. Ele é capaz de atrair a atenção de muita gente porque é a vida dele, o dia a dia, a forma como ele é. A vida de um influenciador é uma novela. Você acompanha quando ele acorda, quando ele dorme, quando ele viaja, o que ele come, com quem ele namora, com quem ele deixa de namorar, com quem ele fala mal, com quem ele é amigo. Isso é a vida de um influenciador. No meio desses espaços tem a publicidade, os recebidos, as publis, as parcerias, as collabs. E esse espaço é comercializado. Então, o trabalho de um influenciador é um trabalho muito parecido com o da mídia formal, com uma rádio, uma televisão. Esse é o trabalho do influenciador. A diferença da atividade do expert. O expert é o ensinante. É aquilo que a gente ensina lá no Ensinantes Digitais. É a pessoa que está no mundo digital se posicionando como alguém que ensina sobre qualquer assunto. Eu falo sobre redes sociais, sobre marketing digital. Mas o expert pode ser qualquer pessoa. Pode estar em qualquer área. O expert tradicional que o mercado fala é aquele que vende curso, certo? Mas a construção do expert, a construção da autoridade digital de você ser um especialista na sua área, no seu nicho, pode ser para qualquer profissão. Aí depois tem o artista e o atleta, que são pessoas que têm que estar nas redes sociais para alcançar as pessoas. O atleta é um influenciador, mas ele não se preocupa em criar conteúdo. E tem várias outras atividades aqui que são primárias dentro do universo da rede. O político tem que ter uma rede social. O empresário bem-sucedido tem que ter uma rede social. Deu para entender? A atividade primária é quem está ali na frente. É quem realmente vai fazer o conteúdo digital. Mas existe mais oportunidade dentro do digital. que são as atividades secundárias. Que são atividades que trabalham com o conteúdo, mas que elas são voltadas à parte mais técnica da rede social. Ou seja, as atividades que giram em torno do expert. Giram em torno do influenciador, do especialista. Ou seja, são essas profissões que tem um monte de gente ensinando. A própria Regina Itoígo, Anatex, Paulo Cuenca, blá, 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 blá. Um monte de gente ensina atividade secundária dentro do mundo digital. Andréa Cia, Torriani, Valesca Bruse. Cara, para trabalhar com atividade secundária tem muita gente. Gente que constrói estratégia, gente que é social media, editores de vídeo, designers, estrategistas, copywriters, gente que trabalha no suporte, gente que trabalha no atendimento. Cara, todo um ecossistema de profissões que foi criada nos últimos, honestamente, com mais força, nos últimos cinco anos. Não muito mais que isso, assim, com seriedade, sabe? Com salários que são capazes de entrar dentro da estrutura das empresas de marketing e tal. Pô, editor de vídeo, design. Como que eu faria essa aula que eu apresentei para vocês sem um grande editor de vídeo? Como que eu construiria todo esse lançamento que a gente está fazendo aqui? Essas aulas que são gratuitas e que estão estruturadas para chamar a atenção de um grande volume de pessoas, se não fosse um estrategista, copywriter, os e-mails que a gente manda, as legendas dos posts, a estratégia, o storytelling, tudo isso. Copywriter é um discurso mais voltado a vendas, né? A equipe de suporte, quem vai responder comentário, quem vai responder clientes, né? O atendimento, a rede social é super importante para as empresas por causa do atendimento. Ninguém quer mudar de plataforma, né? O seu cliente que segue a sua empresa no Instagram, ela não quer mandar um e-mail, ela quer que você responda lá no Instagram, cara. Ninguém mais quer sair de uma plataforma e ir para outra. É muito básico isso, sabe? Todo mundo quer uma resposta rápida, ágil. Quem tem empresa tem que estar atento a todos os canais. Se você tem um perfil que não responde a alguma rede social, sua empresa é ruim, porque o cara que está lá no Twitter, ele quer que você responda no Twitter. O cara que está no TikTok, ele quer ter a resposta no TikTok. Não dá para a gente ignorar todos esses canais. Dá muito mais trabalho ter uma empresa. Isso precisa de suporte, precisa de atendimento. Próximas atividades. Atividades terciárias. Essas são atividades extremamente técnicas que giram em torno dessas que estão ligadas ao conteúdo, mas não estão ligadas necessariamente ao conteúdo, entende? Elas são outros tipos de atividades técnicas que são profissões que surgiram a partir do mundo digital. Então, é o gestor de tráfego. Tráfego, para quem não sabe, tráfego pago é trabalhar com Google, com Meta. Meta é o Facebook, né? Com anúncios dentro das redes sociais. Isso é programado. A forma de encontrar o público é determinada, sabe? O gestor de tráfego tem um papel super importante. O analista de dados, ou seja, quem vai pegar todas as informações que chegam, analisar, entender melhor o público, para onde ele vai, de onde estão vindo as compras, as vendas, os cliques, os likes. O programador, a pessoa que construiu o site, é super importante, porque a partir de uma rede social, você vai para um site. E quem trabalha com afiliado, né? Afiliado é uma das formas de você vender produtos e receber uma comissão por eles. Produtos que não são seus. Tem outras atividades terciárias. Eu vou voltar aqui para ficar claro. Atividade primária. Quem cria o conteúdo. Quem está lá na cara. Atividade secundária. Pessoas que trabalham com o conteúdo em torno da pessoa que está com a cara. Atividade terciária. Pessoas que têm profissões auxiliares, mas que não estão necessariamente ligadas ao conteúdo, mas que são super importantes dentro do ecossistema, dos trabalhos e das oportunidades que existem dentro do marketing digital, dentro das redes sociais. Tchau, 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 tchau Obrigado.